Se você é uma pessoa que ora, que expressa algum pedido, algum sentimento, algum pensamento para Deus, é possível aprender muito a seu respeito, prestando atenção ao que você pede, ao que você ora, o que você inclui nas suas orações. Sim, porque nós não incluímos nas nossas orações aquilo ou aqueles com o qual, com quem nós não nos importamos. Já percebeu? Você não ora por coisas que não importam para você. Você não ora por pessoas que não importam para você. Você só ora por aquilo que você se importa e por quem você se importa. Logo, é possível você notar, através das suas orações, das suas palavras, dos seus pedidos e desejos expressados a Deus, o que realmente importa na sua vida. E daí aprender mais a seu próprio respeito. Então, nós temos notado que, de forma geral, a maioria das pessoas, em suas orações, oram por pedidos pessoais, oram para si, de si e para si, pedindo algo que venha beneficiar a si mesmo. Não que, preste atenção, parêntese aqui, não que Deus não nos dê o direito de pedir coisas pessoais. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, em um momento de calamidade, de necessidade, de aflição, fizeram orações muito pessoais. E isso é permitido e até encorajado por Deus. O problema não é este. O problema é quando as nossas orações, na maior parte delas, somente incluem a nós mesmos. Ou, se muito, pessoas próximas a nós, da nossa família, que também acabam nos beneficiando de alguma forma, porque são pessoas queridas, pessoas que têm um impacto sobre a nossa vida. Quando as suas orações somente incluem você e coisas que vão te beneficiar, então, você está mais cheio de egoísmo, mais cheio de si, do que aquilo que Deus quer que você esteja cheio. O que é que Deus quer que a gente esteja cheio e expresse nas nossas orações? O exemplo está, como sempre, no Pai Nosso. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. Como devemos orar? Ensina-nos. Então, note que, na oração do Pai Nosso, os primeiros pedidos não são para quem está orando. Pai Nosso, que estás nos céus. Então, a oração primeiro se identifica, identifica o nosso Pai, identifica Deus como Pai. Identifica quem Ele é e onde é a sua habitação. Ele é Pai e Ele habita nos céus, que não significa que Ele não habita também a terra e todo o universo. Ele preenche tudo, mas a sua morada é o céu. Pai Nosso, que estás nos céus. E aí, vejam só os pedidos. Aí, vem os pedidos. Santificado seja o teu nome, ou seja, o primeiro pedido é para Deus. Olha o dízimo aí. Olha o dízimo aí. Olha a primícia aí. Olha o dízimo na oração do Pai Nosso. A honra a Deus em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, três pedidos, primeiro, são para Deus. que o nome dEle seja santificado nesta terra, que o reino dEle venha e que a vontade dEle seja feita. Então, você vê que já no início da oração do Pai Nosso, nós aprendemos a buscar o interesse de Deus, a vontade de Deus, o que Ele quer acima de tudo. Por que isso? Por que Jesus fez questão de modelar esta oração desta forma? Ora, vamos ser verdadeiros, honestos com nós mesmos. A vontade de Deus é infinitamente melhor que a nossa. Você crê nisso? Ou você crê que a sua vontade é melhor que a de Deus? Que você sabe mais, você tem mais entendimento, conhecimento do que Deus? Eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é infinitamente maior, melhor do que a minha. É perfeita. Ela é perfeita. Não tem nada que possa se colocar como um defeito na vontade de Deus. A vontade dEle é perfeita. Então, se eu quero orar com inteligência, eu devo priorizar a vontade de Deus na minha vida. seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino, em outras palavras, reina em mim. O Senhor é que manda, eu obedeço. E que eu aprenda a santificar o Teu nome. Quantas pessoas não santificam o nome de Deus neste mundo? Ao contrário, o profanam, misturam o nome de Jesus em um linguajar cotidiano, um linguajar profano, junto a um palavrão, junto a uma expressão de raiva, uma expressão qualquer, chula. E o nome de Jesus é arrastado na lama da boca de muitos. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina como nós devemos colocar os nossos interesses. Na verdade, sujeitá-los aos interesses de Deus em primeiro lugar. Aí, somente aí, Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. pão nosso de cada dia. Então, aí, nesta parte da oração, esse modelo da oração, ele abre uma oportunidade, uma janela para nós pedirmos o que nós precisamos. O que é que nós precisamos? O pão nosso de cada dia significa o que é que eu preciso para hoje? O que é que eu preciso para hoje? Você, você aí, é, você mesmo. o que é que você precisa para hoje? Para hoje na sua vida? Esqueça amanhã. Esqueça semana que vem, ano que vem. O que é que você precisa para hoje? Quando você orar, ore desta forma. Peça o pão de cada dia. Por quê? Quando a gente pede o pão de hoje, a gente mostra duas coisas. Primeiro, a gente foca no presente, que é o único tempo que existe na prática. Na prática, só existe o presente. passado não existe mais, futuro ainda não chegou. A gente só está sempre no presente, já percebeu? Só o presente é que importa. Quando você ora a oração do Pai Nosso, ou segue esse modelo, melhor dizendo, você aprende a orar pelo momento, pelo que você está passando e vivendo agora. E muitas vezes, a razão das nossas ansiedades e preocupações é exatamente porque estamos ou preocupados com o passado, com o que já foi, ou preocupados com o futuro, que ainda vai ser. E esta oração nos ensina, vamos focar no hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, você aprende a focar no presente e você também aprende a focar no necessário, o que é que você precisa. O pão significa o que você precisa. Sim, Deus sabe dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus sabe dar não só o pão, Ele sabe dar o brioche, Ele sabe dar a manteiga, Ele sabe dar o queijo, Ele sabe dar muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas, não se preocupe com esse a mais. Preocupe-se com o que você precisa. O que é que você precisa hoje? Homem, mulher, marido, empresário, jovem, senhor, senhora. o que é que você na sua situação hoje, na sua condição precisa neste momento. Então, ore sobre o que você precisa. Faça o pedido sobre o que você precisa e Deus vai se agradar disso. Então, os nossos pedidos devem estar marcados primeiramente pela vontade de Deus, segundo, pelas nossas necessidades de hoje, deste momento e também não nos esquecermos de cumprir os nossos deveres com os outros. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se eu não pratico a minha fé com outros, se eu não perdoo a outros, eu não posso esperar que Deus me perdoe. Se eu não faço pelos outros o que eu quero que Deus faça por mim, eu vou ser um hipócrita. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina eu tenho que tratar as outras pessoas como eu quero que Deus me trate. Então, veja que as nossas orações, as nossas palavras revelam muito a nosso respeito. Comece a perceber o que é que você repetidamente ora e pede a Deus nas suas orações. Perceba. E será que tendo atentado para isso, você não precisa ajustar um pouquinho as suas orações? Ajustar um pouquinho o que você pede como você pede ou para quem você pede. Procure aprender isso. Porque pessoas egoístas oram sempre por si mesmas, mas pessoas cheias de Deus oram pela vontade de Deus que se cumpra, oram para que o reino dele se estabeleça neste mundo, a vontade dele seja feita neste mundo e que o próximo também tenha tanto quanto eu seja tão abençoado quanto eu sou. Mesmo aquelas pessoas que eu não conheço necessariamente, mas que estão passando por necessidades, aflições neste momento. Vamos atentar para as nossas orações e vamos fazer orações melhores e com certeza respostas melhores e maiores também virão. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.